Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Porque eu tô! Recebi um convite da Salon Line pra gravar esse vídeo super legal pra vocês. Bom, vidas, eu vou juntar diversos objetos e fotos que lembram o meu passado e vou selecionar algumas perguntinhas e vou responder, tá? Ai, eu tô animada pra revirar meu passado. Estou aqui já, odiada de objetos, de fotos, de coisas que me fazem chorar. Ai, gente, se eu chorar, vocês não ligam, tá? Vocês não ligam, porque, olha, hoje é meu aniversário. A Salon Line, olha, eu vou falar pra vocês. São zica, viu? Bem no dia do meu aniversário, hoje é dia 8, tô gravando esse vídeo dia 8 de julho. Revirando, relembrando o passado, Salon Line. Como que faz? Como que controla a emoção? Bom, vamos lá, pra esse vídeo não ficar muito longo. Laís, um objeto que te lembra a infância. Eu não sei se a mãe de vocês, porque isso aqui é mais velho do que a minha mãe, pra você ter noção. Antes da minha mãe, eu acho que isso aqui já existia. Minha mãe brincou com isso na infância dela. Ó, coleção, piquenique Júlia. Tem a Edna, tem a Júlia, tem a Sheila. Vou mostrar pra vocês como que é. A minha mãe brincava quando ela era criança com isso. E óbvio que ela repassou pra mim, né? Quem disse que eu consegui depois jogar fora? Ó, são bonequinhas de papel. Essa é a Sheila. Ó, aí tem a Edna. E aí, ela vem com roupinhas. Várias roupinhas, tá vendo? E a brincadeira é essa, gente. Vocês irem montando, brincando. É como se fosse brincar de boneca. Só que na época da minha mãe, eu não sei se boneca de plástico era muito caro. Enfim. Então, elas brincavam com essas bonequinhas de papel. Vou pegar aqui a roupa da Edna, ó. E atrás da roupa da Edna, tá escrito Edna, pra saber que a roupa é da Edna. Aí você vem e veste a Edna, que a Edna tava como? Toda nua. E isso era brincadeira de boneca, tá? Na época da minha mãe. E claro, na minha infância, eu brinquei muito com isso. Essa daqui é a Patrícia, ó. Era a mais novinha. Aí, ó, tem a roupinha da Patrícia. Aí você vem e veste a Patrícia. E brinca, gente. Brincar de boneca é bom, né? A nossa infância agora não tem mais isso. Enfim, as crianças de hoje em dia só querem saber de celular, de computador. E essas coisas, assim, tão simples, mas que significa tanto. Estão ficando perdidas. Ó, montei! Que gracinha! Brinquei muito disso. Que momento esse objeto te lembra? Na verdade, o momento que esse objeto me lembra era eu em casa com a minha mãe. Ela me ensinou, né, a brincar com essas bonequinhas, a vestir sem rasgar, sem danificar, porque são tudo de papel, né? Então eu tinha que ter muito cuidado pra brincar, porque eu podia brincar, viu? Mas eu tinha que cuidar. A gente morava numa casa, lá no Jardim Xangri, lá. Era uma casinha de um cômodo. A gente morava num quartinho, praticamente. Era tipo uma kitnet, sabe? Era um quartinho com um cômodo. Era só um quartinho, aí tinha o banheiro. Aí entrava... Minha mãe, ela fez a divisão da cozinha e do quarto com o guarda-roupa. Nossa, eu lembro até hoje. A gente entrava, tinha a pia, aí logo do lado da pia tinha o banheiro. Aí o guarda-roupa ficava como se fosse uma parede pra dividir a cozinha do quarto. E eu ficava lá. O colchão ficava no chão e eu ficava lá brincando com as bonequinhas. Segunda pergunta. Quem você lembra quando vê esse objeto? Minha mãe. Claro, era da minha mãe isso. Com certeza, minha mãe. O que representa esse objeto em sua trajetória de vida? Caraca, o que representa? Representa a inocência, representa o zelo, o cuidado. Minha mãe sempre cuidou muito bem de mim. Graças a Deus. Tem uma mãe maravilhosa. Bora lá. Laís, um objeto que te lembra a adolescência. A adolescência tava logo ali, viu? Nem parece que eu tô fazendo 25 anos. Com certeza isso me lembra a minha adolescência. Isso são cards, gente. Que eu comprava, gente, na papelaria. Saia da escola e ia daquela papelaria pra comprar esses cards. Eu tenho mais de 400 cards da banda RBD, que não é mais banda, né? Que era, no caso, a novela, depois se tornou banda. Agora não é mais, enfim. Mas eu guardei. Eu tenho esperanças de que vai passar de novo quando eu tiver uma filha ou um filho. Né? E vai voltar essa época aí. E aí eu não vou precisar comprar pra ela. Porque era carinho esses cards, viu? Era um saquinho com quatro figurinhas, era 25 centavos. Naquela época, 25 centavos era muita coisa. O momento que esse objeto me lembra, era o momento que as minhas amigas iam na minha casa. A gente colocava o CD, entendeu? Naquele sonzinho que você ligava. Sabe aquele sonzinho pequenininho, o prato? Não sei se você já... Ligava na tomada aqueles sonzinhos pequenininhos. Colocava o CD, menina. E dançava, fazia as coreografias. Gente, era tudo. Era tudo. E eu era a Roberta. E quem quisesse ser a Roberta tinha que ir embora da minha casa. Quem você lembra quando vê esse objeto? Com certeza, a minha melhor amiga Amanda Marcela. Ela era a minha. A gente não tinha problema. Por isso que a gente era a melhor amiga, tá vendo? Inclusive, a gente tem uma tatuagem juntas, ó. Escrito Friends, tá vendo? Foi a minha primeira tatuagem. Pra vocês terem uma ideia da amizade, do amor que eu sinto por ela. E com certeza, me lembra ela, né? O que representa esse objeto em sua trajetória de vida? Representa amizade. Representa um sonho. Porque através disso veio, começou a surgir o sonho de ser cantora, de cantar, de gostar da música. Graças a Deus, hoje eu tenho várias músicas aí no YouTube. Cantei, cantei muito, viu? Realizei meu sonho. Hoje eu não sou uma cantora profissional, que acho que Deus não quis, né? Deus tem, né? A gente tem que entender que o que Deus quer pra gente não é, não é, às vezes, o que a gente quer pra gente, entendeu? Mas tô feliz. Tô feliz, eu só posso dizer que sou uma pessoa realizada. Um objeto que te lembra a fase adulta, Laís. A fase adulta. Ai, a melhor parte, né? Porque evoluiu, com certeza. Primeiro objeto que me lembra a fase adulta, com certeza. Minha plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos representa muito pra mim. Sou muito grata a todos que acreditaram. Gostaram. Um milhão. Ai, gente, essa placa é tão linda, né? Na verdade, ó, pendurar ela, tipo assim, na entrada da casa. Mas eu guardo ela, sete chaves, porque eu quero que conserve, sabe? Cuidado, né? Usei-lo. Mas, com certeza, isso me lembra já a minha fase adulta. Eu tinha, o quê? 20 anos já, quando eu recebi essa placa. Acho que eu já deveria... Eu comecei com 18 para 19. Que momento esse objeto te lembra? Com certeza, dos momentos que eu me trancava no quarto pra gravar meus vídeos pra vocês. Foram vários, diversos. Gravava resposta, gravava meus vídeos de citação, de conselhos pra galera. Grava até hoje, né? Quem você lembra quando vê esse objeto? Caraca, quem eu lembro quando eu vejo esse objeto? Eu lembro de mim. Porque era eu que tava ali, né? Era eu que tava ali ralando, gravando. Vem que, mamãe, tá acreditando em mim quando ninguém mais acreditava. Então, com certeza, eu lembro de mim mesma. O que representa esse objeto em sua trajetória de vida? Com certeza representa a vitória, né? A vitória, o acreditar em você, na sua capacidade. Porque eu vou falar pra vocês, viu? Eu ouvi muita coisa que eu não ia chegar lá. Que isso aqui era trabalho de vagabundo. Ficar em casa gravando vídeo não iria me dar futuro nenhum. E hoje eu consigo dar uma vida melhor pra mim. Pras minhas mães, pra minha família. Eu acreditei na minha capacidade e eu cheguei lá. Eu posso dizer que eu venci. Tem muitas coisas ainda que eu preciso vencer na vida. A gente nunca deixa de sonhar, né? Quando a gente realiza um sonho, a gente tem outros. Enfim, e Deus vai abençoando. Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa vitoriosa. Por ter chego aonde eu cheguei. Podem me aplaudir de pé. Por isso que eu falo, gente. Acredite no seu potencial. Acredite sempre em você. As pessoas vão falar que você não vai chegar em lugar nenhum. Se você der ouvidos pra essas pessoas, você realmente não vai chegar. Então, você tem que acreditar em você, na sua capacidade. Ó, correr, lutar. Pra conseguir alcançar todos os seus objetivos. Você pode ter certeza. Deus abençoa. Cara, é tão bom revirar o passado, sabe? Resgatar lembranças que você, às vezes, até esquece. O passado fez eu me tornar o que eu sou hoje, né? Minha mãe, ela é muito guerreira. Ela sempre foi muito guerreira. Ela é muito batalhadora. Tinha dias de ela tirar dela, de comer pra dar pra mim. E eu guardava tudo isso. E eu só queria poder ser alguém. Eu só sonhava em ser alguém pra poder recompensar, sabe? Tudo que ela fez por mim. Com certeza, o que eu sou hoje é por ela. Sempre foi por ela. Tudo que ela não pôde me dar em bens, quando eu era criança, ela me deu em amor. Ela me deu em amizade. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga. Então, ela sempre acreditou em mim. E se eu sou quem eu sou hoje, é porque ela acreditou em mim. Porque ninguém acreditou. Só ela, só minha família acreditou em mim. Ela é minha família. Com certeza, tudo isso me faz entender, me ajudou a entender quem eu sou hoje. Te amo, mãe. Eu amei gravar esse vídeo. Eu espero que vocês também tenham gostado. E comentem aqui embaixo se vocês também vão fazer isso na casa de vocês. Eu quero ver todo mundo revirando o passado, hein? Agora, além de revirar o passado, eu quero saber se vocês também estão revirando o e-commerce da Salon Line. Eu espero que sim, hein? Gente, tá cheio de oferta legal por lá, tá? Eu sempre tô entrando, dando uma olhadinha pra ver se tem meus produtos favoritos na promoção. Porque, gente, sempre tem promoção no site da Salon Line, tá? Salon Line. Corre lá pra ver se você acha algum produto legal pra você. E depois me conta se você achou. Combinado? Então, eu vou ficando por aqui. Salon Line, muito obrigada por esse convite incrível. Amei, tá? Um beijo, vidas. E até o próximo vídeo. Salon Line.